Olá turma, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Gustavo Lima com a aula de exercícios da aula 2, conversão de sistemas numéricos. Para a conversão a gente precisa conhecer a posição de cada algarismo 1. Então vamos aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vamos transcrever aqui, 2 elevado a 7 mais, só os que tem 1, 2 elevado a 5 mais 2 elevado a 4 mais 2 elevado a 2 mais 2 elevado a 1. Onde foi 0, a gente nem se preocupa em colocar. Então na sequência teremos 128 mais 32 mais 16 mais 4 mais 2 igual a 182. Recomendo o treino e a construção de uma pequena cola. Então aqui ó, a gente pode fazer aqui os expoentes, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a 0 dá 1, 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 2 dá 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então, olha o expoente do lado esquerdo e já substitui pelo resultado. Vamos ver o próximo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esse aqui vai ser mais rápido, só vai ter o 2 elevado a 6, mais 2 elevado a 1. Vou aqui na cola 2 a 6, 64. A primeira vai na cola 2, resultado 66. Converter de decimal para binário. Então, nessa situação aqui a gente vai proceder às divisões sucessivas por 2. Atenção nessas divisões para não confundir os restos. Então, começando aqui no primeiro, vou tentar apertar aqui para caber. 45 por 2 dá 22. 2 vezes 22 dá 44. 45 menos 44, o resto é 1. Vamos lá para o 22. 22 dividido por 2 dá 11. Vai multiplicar, resto 0. Vamos dividir por 2, dá 5. 2 vezes 5, 10. Subtraindo de 11 aqui, resto 1. 5 por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, resto 1. 2 por 2 dá 1, resto 0. Então, formar o número é fazer esse movimento de retorno. Então, eu vou ter aqui 1, 0, 1, 1, 0, 1, na base 2. 83, vocês tentam realizar os outros 2 do meio. 83 por 2, 41. Dá 82, resto 1. 41 por 2 dá 20. Vai multiplicar, dá 40, resto 1. 20 por 2 dá 10, resto 0. 10 por 2 dá 5, resto 0. 5 por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Resto 1. 2 por 2, 1. Resto 0. Fazer o movimento de retorno. para obter o número 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Na base 2. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, poste no Google Sala de Aula. Fico por aqui. Um forte abraço. Tchau.